Antes de explicar as paradas, se apresenta meu irmão, quem que é você mesmo? Salve, eu sou o Andrade, pra quem não me conhece, certo tropa, a satisfação tá aqui com vocês, mais um sábado E você, quem que é? Eu sou o Tavares, pra quem não me conhece, sou da Batalha da Leste aí, já faz uma cota Sou o Aratiradentes, tamo junto, movimento hip hop, Zona Leste, certo família? Aê Zona Leste, temos um convidado especial hoje aqui com nós Pra quem não sabe, ó, eu queria pra nós começar aí, ó, fazer muito barulho, mas muito barulho mesmo Pra DJ T-C-S Tá ligado? O que aconteceu com o Mago dos Beats hoje, porque hoje é uma edição especial O que que vai rolar hoje, irmão? Formatinho nacional, pra quem não sabe, ele sábado que vem, 3 e 4, rola o Dano Nacional, nosso representante tá aqui, certo mano? Tá, deixa eu passar pra ele na semana que vem Mas o bagulho é o seguinte, hoje é treinamento, hoje não tá bom com ele também não, porque vai desconfirmar daí fora o sorteio Só ele se casca, filho, já vira aquele sentido nacional, o bagulho é a volta do primeiro pro segundo round, é direto Se você quiser puxar o pitch já minimando, você pode, certo mano? O bagulho é esse, nacional 45 segundos, depois do minuto e meio, virando o pitch no meio desse tempo Isso, e o outro responde no final, certo? Isso aqui é o sonho dos caras, tio, semana que vem é o nacional, não é só uma batalha que faz o nacional o ano inteiro, é o percurso, então mano, cada batalha conta Então vamos prestar atenção nessa parada, certo? É isso, daquele formato aí A gente pede que você tá na live, compartilhe, você que tá aqui, presente, você já é MC ou público, mano? Chega mais perto, manda aquela vibe pros MC, tá ligado? Nós já tá dentro De verdade, mano, o bagulho é só nós, tá ligado? Não tem jeito Então, se você gostou da rima, mano, achou da hora Manda aquela vibe mesmo, igual nós fazíamos na raiz, mano, porque eu tenho certeza que todo mundo já colocou naquela batalha raiz Então vamos fazer o bagulho que torna a raiz novamente, certo, meus frutas? Exato Só lembrando que a batalha da Leste tem regra, certo, família? Vocês conhecem, mano? Vamos evitar os discursos de ódio aqui no microfone, é um papo de vida, a gente fala sempre dentro dessa turma Aquele papo que eles já vão falar, mas a gente fala porque é necessário Sem discurso de ódio, sem essa espatifaria, porque a gente, além de tudo, faz parte do movimento hip-hop E o bagulho não casa as ideias, não vai fechar junto, então, mano, nós abomina mesmo Porque também o freestyle, né, paizão? Ainda mais, na língua portuguesa, é muito rico, paizão Dá pra você fazer muita coisa, muita versatilidade, você vai ficar assim Ah, mano, vou xingar o cara, tipo, ficar sério, né? Exatamente, não ficar no discurso de ódio, muito menos ficar citando aquele pessoal da família Principalmente terceiros que têm envolvimento pessoal de forma pejorativa, né? Vai falar da prima do cara, da irmã do cara ou da... Eu dá, né, pai? Eu dá, né, pai? Tá ligado, mano? Aquele respeito máximo Você já sabe qual que é o termo Ravelou perde o round, se tiver um a zero já é marcha Esse cara tá todo mundo treinado, não tá rodando nada disso Então é só pra manter o saldo, certo? Aí Também, o que vai acontecer agora? Caralho, moleque, vocês não estão ligados Antes de anunciar isso Pra quem viu no Insta, quem tá ligado nas redes, você tá ligado o que vai roubar, olha Olha aí, meu parceiro Antes de anunciar isso, eu já queria puxar direto, porque ele já pegou o microfone e faz o bolo acontecer, certo? Demorou, meu truque Tem aquele grito, delay Chama, chama No comentário, você que tá aí na live, que conhece, vai deixar com nós E você que tá aqui gritar forte pro pessoal aprender E semana que vem já vem gritando, certo? É, é pra nós gritar pra ganhar do gerador, que o gerador tá como aqui gritando É pra nós gritar mais que o gerador, hein, tio Aê, pra todas as minhas firmezas Pra todos os cabra da PST Vai começar mais uma Com a cabra da PST Aê, rapopou, tá ligado? A 11 anos do metrô Itaquêna Aconteceram, aê, o que nós chamamos agora? Puto Ave Maria, sem maldade Ô, eu queria fazer um relato aqui, a primeira vez que eu fui de Santa Cruz, esse mano já tava rimando E eu pedi pra ele, eu pedi pra ele, que eu lembro Qual que era o vulgo dele nessa época aí, mano? Muita coisa Era a Black Jota, era a Manojota Black Jota, Black Jota, eu tava confundindo com o Manojota Mas aí, muita história aqui, certo, mano? Dinossauro das batalhas de rima Tá aqui pra fazer um pocket pesado, então levanta a sua mão, levanta a sua mão, vamos fazer uma energia da hora Aê! Pra receber o truca, sem maldade, vamos em casa Muito barulho, parra! Jardens Oooooooos! Pô, 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 pô Pô, pô, pô Pô, pô, pô Pô, pô, pô Aê! Primeiro lugar, família? Ah, quero falar que eu tô feliz, tá ligado? Não posso deixar de lembrar, tá ligado? Esse fato que minha pessoa tá feliz, mano Quer saber por que eu tô feliz, mano? Porque eu tô aqui Porque eu tô vivo, tô respirando Tô na certa liberdade de ir e vir, certo? Graças a Deus, tá ligado? Por esse motivo eu tô feliz Eu vou dar uma boa tarde aí, tá ligado? E quem tiver feliz pelo mesmo motivo, responde boa tarde, demorou? Boa tarde Boa tarde Pô, pô Pô, pô 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 Bota o beco, eu acho saída Sou um feniano apostando corrida Sem proteína, sem patrocínio na camisa Na linha de chegada, você me avisa Na linha de chegada, você me avisa Certo? Na linha de chegada, não vai ver o real resultado da parada Vem com nós, assim, ó Ei, 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 ei Essa é uma chapa frente de um vato Fundação, toma cena de assalto Dominando no ar, não me mato Ei, 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 ei É bala no copo e nos ratos Isso importa, você fica com o tatu E no fim, não vem o resultado Quero que se volta, quero que se volta Nós dominando a cena direto do subsolo 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 Certo? Aí, só quem curtiu esse som faz barulho nessa porra Satisfação, Batalha da Leste E aí, ó Mais de dois mil por minuto Não sei quantas por segundo Agora você conta os cartuches Meia hora de percurso Já não cê vai falar russo Imagem forte, espectador Traumatizado, desde doutor hospitalizado Explica meu lado Aqui esquecido e ignorado Aqui o risco é premeditado Hoje o terror premiou E você foi premiado Vai ao contar com a cacaça lotada De bala dos bicos de uso exclusivo do estado Se eu não fui educado Como ser reeducado? Tem erro no meu passado Coisas que afeta o presente E fazem o lobo do ódio ser alimentado Assassinato e droga Dá meia volta Todo o sistema Quero tá lindo na porta Batir o foco Do riso da Siena Assassinato e droga Dá meia volta Todo o sistema Quero tá lindo na porta Batir o foco Do riso da Siena Coberto com sangue de Cristo Diferente do ministro Sou para recurso da tela e no pisco Arranca na pele seu pisco Eu respeito o show que eu piso Respeito o quadro que eu pinto Meu artesanato é um artefato Que não deixa esses fatos virar vivo Vai quem se importa com isso? A parada é ter cinto de clipe E sapato de rio Falsidade no sorriso Navio com coca passando na alfandega Fazenda do gado igual Valdomiro É resumir o conflito Entre a carne e o espírito Só fantasia na terra Mantenho o meu compromisso Honra e dignidade A grana não compra isso Ele vai vim sem aviso Ele vai vim sem aviso Assassinato e droga T activate a viable Odeio esse tema Quero tá lindo na foto Batir o foco Do riso da Siena Assassinato e droga TJulia Odeio esse tema Quero tá lindo na foto Batir o foco Do riso da Siena Seja bem-vindo ao Brasil Mais de mil e quinhentos anos de atraso Terreno hostilizado invadir isso aqui, mano, de onde eu sou uma fundação, eu tenho que subir o solo, é que eu nasci, mano. E aí, família, tá bom, Robinho? Aí, é importante, tá ligado? Principalmente pro meu trampo, tá ligado? Eu sempre tô lembrando, mano, que isso é um trampo independente, tá ligado? E sem fins lucrativos também, tá ligado? Pode ser que você, entendeu? Porque na real, eu quero mais empregado do que receber, mano. Então é importante se daqui dois, três de vocês saírem ir lá nas plataformas lá, pesquisar meu nome lá, tá ligado? Janderson Fundação e ter subsolo, deixar um like, deixar um comentário, tá ligado? É muito importante pra mim, parceiro, porque é um trampo totalmente orgânico, tá ligado? E eu quero a síntroca, porque eu não faço música pra robô, tá ligado? Eu faço música pra ser humano, tá ligado? E quero agradecer e dedicar a atenção de cada um de vocês aqui presentes, entendeu? Vamos com nós, gente. Fri... 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 Mais convicto que não devia tomar tudo Se filta e depois tomar tudo Se mata pra ter pouco E os truti, os trutas, vários vagabundos Uma arma pra cada, um cavalo pra cada E um homem e sapato Hoje tem santão, nos pulo e na travessa Jardim Romano, Jardim Nélia, safado na travessa Não é a primeira vez que se enfacionado Vendendo dessa Vive na contramão e pagando de crime Isso que me estressa Se eu fosse você, eu faria assim Eu focava primeiro no estudo Ser cientista, nuclear e ser O homem mais perigoso do mundo Mas também tô convicto que Se nós não assumir, ninguém vai ceder Se nós der pulso, eles vão render Se nós ajeitar, isso vai render Eu tô pico sujo, vira um refém Se eu fico, não fujo, só vem que tem Alô, fala tudo, sou eu, neném Se eu voltar na quedada, beber nem ser Amanhã teu responsa, entai aí Pode pra entender, beijar o amém Na mente me ouvir, tá? Dou um strike, ele só faz em arma Não deu estaco, defeca com a boca Foca no extrato, fica em status Se o bot não é de alta, tá revoltado 120 ó, vão silenciar Seu rap aonde arrombado Seu pai é rato, sai da minha reta Desacredita, então testa Meu bom dia, acaba com a festa Se agiliza e faz outra depressa Quem que comprou, que pagou, não interessa No Romano, no Néria No Jardim Séria No Jardim Maia No Milunas No Miragaya Pique a Somália Pique a Somália Pique a Somália No Romano Lúcia Já tá na mão Já tá na mão Deixa as mochilas de nota Pensado que nós vai contar É um caminho sem volta Mesmo eu querendo voltar Deixa as mochilas de nota Pensado que nós vai contar É um caminho sem volta Mesmo eu querendo voltar Lutar em Paulista, truta Rap nacional, certo? Eu percebi só E todos os outros da forma Tá ligado? E no lugar principal Que é a rua Universo, entendeu? Pra cantar a próxima faixa aí Eu vou chamar meu truta Irmão de rap nacional, tá ligado? Quero pedir aí pra todo mundo Se for possível fazer um barulho daquele jeito Não só pra ele, mas pro rap nacional Que tá presente, certo? Luta lá, marca Ó, o bagulho tá ao vivo aí, ó Com o mundão aí, certo? Forte abraço aí pra todos que tá online aí, ó Todos os parceiros aí, todas as parceiras Entendeu, truta? Batalha da Leste aí, o rap nacional IP Sub-Solo, Janderson Fundação Bora, essa daqui é com meu truta Luca Lamar Vem com nós, pode mandar, Robinho Boa, boa pra nós aí, certo? Criou! Ó, o drill que fala, né? É o rap entre o independente do DTM Seja track, seja drill com vepe, seja um pagode É um rap, meu parceiro Jardim Watt, Jardim Watt, Jardim Watt, Jardim Watt Tô na batalha Eu não nasci pra morrer sem falar Eu não nasci pra morrer sem Aquece face, aquece brilho Por isso sim Olha quem pagou, foi logo, acho Quem que lutou foi, foi no sexto Quem grumpiu, o governo cresceu Quem que subiu, o fogo, o cabotou O bagulho tá louco, quebrado a bolha O bagulho tá louco, quebrado a bolha Assassinato de reputação Com controle de população Esse pack, o chip da besta É esse plano de vacinação Eu, eu não confio no governo Eu, na verdade, odeio o governo E esses são os que nós tão lucrando com os inteiros É que pra subir, aqui tá fácil Quem que paga pra nós ser assim Alemão é da hora lá em Berlim Deixa eu ver só a confirmação, demorou, pode vir É que pra subir, aqui tá fácil Quem que paga pra nós ser assim Demorou, pode vir Demorou, 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 pode vir Padre, o tiro de futebol Não fez, não fez Nascer na anão do pai pente Rassou-se no frio Mas Deus tempo queimiu Tatuando o peito Retornizando o conceito Demorou no conceito Mostrando o alto, isso aqui é um assalto Só vem sentindo o bom alto Se enxota na fuga Queimando o nosso alto Não, pega na curva Na reta de fato Mas já dá de porra É a mente na fúria O sol toca na rua Aí cê tá de troca Então sai da torta Maluco se toca Foi batido sem pé Manda sua alma pro inferno Sem tempo de groteiro Tá sumindo como mistério A lágrima rola de frente Com o merro Meu maior prazer é ver sua agonia É vida, paz, se caga, se vija Poisão, esse choro Com a vida mantida No meio da guerra O sobrevivente Vinde a liberdade Quebre as correntes É quente Terrorista dos vestes Partelando esse estrega Atitude suspeita Ele é tudo na espreita Respeita o meu bonde Na ronda se escorte Quero ver quem fez Então tem de voito Aí tudo a leste Bojim Liga meu mano, gente Esse mundo está aí Nós está aí Para o sistema cair Só pode ser Eu estou na leste Bojim Liga meu mano, Jardim Esse mundo está aí Nós está aí Para o sistema cair Só me faz É que pra subir Aqui tá facinho Quem que paga pra nós ser assim Alemão é da hora Lá em Berlim Janderson, fundação Demorou, pode vir Não cala, mata, até o fim Não cala, mata, até o fim Janderson, fundação Até o fim É que pra subir Aqui tá facinho Quem que paga pra nós ser assim Alemão é da hora Lá em Berlim Janderson Pode vir Demorou Demorou Pode vir Demorou Demorou Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Demorou Pode vir É que pra subir Aqui tá facinho Aqui Paga pra nós ser assim Alemão é da hora Lá em Berlim Janderson, fundação Demorou Pode vir Lú, cala, mata, até o fim Lú, cala, mata, até o fim Lú, cala, mata, até o fim Tudo nosso, nada dele Certo, meu truta Barulho mais uma vez Vamos lá Barulho, cala, mata, por favor Satisfação, batalha da leste EP, subsolo Janderson, fundação Certo Ah, e todos esses sons, mano Tem um motivo, tá ligado Motivo concundo, tá ligado Motivo, às vezes, indireto De por que conectar cada um desses sons Deus abençoe, meu irmão Tá ligado Então, tipo assim, mano Cada faixa dessa daí, parceiro É um pedaço da minha pessoa É um sentimento, tá ligado E é papo de vida, mano Porque esse bagulho pra mim é minha vida Tá ligado Cada um sabe a importância que tem a vida sua pra você mesmo Tá ligado Eu sei a importância que tem a minha vida, mano E só a vida não tem importância pra você, truta Passa a ter importância agora Tá ligado, meu parceiro Porque a minha é muito importante Como a de vocês são pra mim também, certo? Vamos que não, meu rapinho Esse som aqui, ó Eu desejo pra todos vocês Pra todos nós Aí, rapinho Ó, o fundo do meu coração, hein Uma pergunta, uma resposta, esse cara É sério Você segue Os bandidão de internet Que se nós aprofundar Na vila que ninguém conhece Os papo de condomínio Que a civil não persegue Que o decine vestido Tem parente no STF Aqui nesse lado só brecha Só os que assustam a app Só os que não fez proeste Só os que colam na grade Não viram manchete Te esticando a pere-rocheque Te esticando em camisa sete Se eu entrar ninguém se mexe Taca baixa nesse bolo Que hoje nós comi o t-deck Que a coroa dão meu bônus Tira a feira do Nordeste Não sou a gato do crime Mas só leal no meu rap É isso que conta, moleque É só clica Vou passar na audilete Calça o que eu não podia gastar Vestir o que eu não podia vestir Calça Vou passar na audilete Gasta o que eu não podia gastar Vestir o que eu não podia vestir Calça Calça Vídeo polícia faz grana com rap Porque eu não posso morar em pis Esquece A esquina No movimento é só rima É pedra, não é cocaína Mas o bagulho te alucina Te jota, nem mal adrenalina Aparece noite natalina Hoje o dedo eu não conquista Hoje a sacada é conquista Hoje nós saca do vício E avisa Os bico posado no meu stories Mas tu cria uma coisa que é Que se eu posta real Hoje tu não dorme Não sei de onde surge esses lindepé Que na dojo o Neri Nós cruza os copes No copiloto ela segue o pé Que eu vim pra real Mano, eu tô no corrente Então se o ponto sou feedback Que nós sabe se eu julga Mas não conhece Se humildade e respeito É o que prevalece Vou passar na audilete Gasta o que eu não podia gastar Vestinho 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 que eu não podia gastar que eu não podia caçar. Certo? Que todos vocês um dia passem somente na onde vocês quiserem passar, tá ligado? Só não passem vontade, entendeu, truta? Forte abraço do Janderson Fingação, moral e sincero, entendeu? Ae, satisfação, batalha da leste, certo? Satisfação a cada um de vocês presente, mano. Repetindo, EP e subsolo, Janderson Fundação, tá ligado, truta? Você que ainda não ouviu, vai lá, ouça, por favor, deixe um comentário lá da hora, entendeu? Um forte abraço de novo aí, ó. É uma satisfação imensa e desejo muito amor pra cada um de vocês aí. Muita vida e saúde, certo, truta? Tamo junto. É nóis, Robinho. Ae, quero ver o mesmo barulho pro meu DJ, na verdade, família, que sem ele também é um bagulho não aconteceria assim. Ae, na humildade, família, faz mais barulho! Na moral, vamos lá. O maluco merece sem maldade. Quebrou tudo, tio. E acompanhe, mano, acompanhe. Procura lá no seu Spotify, procura no seu Deezer, no seu YouTube, EP e subsolo. Você em casa já joga aí, já deixa salvo.